O Tempo Hoje No Sertão Pernambucano e no Arquipélago de Fernando de Noronha, não há previsão de chuva. Nesta madrugada, a menor temperatura registrada tende a se confirmar no Sertão de Pernambuco com 16 graus. As máximas previstas são de 29 graus no litoral, 27 no Agreste, 31 no Sertão e 29 graus no Arquipélago de Fernando de Noronha. É importante ficar atento às atualizações da PAC, tomando os devidos cuidados pelas condições do tempo. Mais informações no site apac.pe.gov.br. Repetindo, apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Álvaro Torres.